Eu acredito que você ouve isso por todo lugar que você passa. Tem algum plano de ter um crossover entre Street Fighter e Mortal Kombat? Eu adoraria, mas o maior problema... Eu não quero arrancar a cabeça, alguma coisa ruim, sim, para aqueles personagens. O Mortal Kombat é um joltão cheio de sangue. E o Street Fighter é mais cartoon, é mais amigável, é que nem mix. É misturar Bob Esponja com o Exterminador. Ótima definição. Como aqui o nosso elenco é bem menos Bob Esponja e bem mais titiolina, é uma coisa mais suja, a gente fez um protótipo do Mortal Kombat usando o elenco, um jogo de luta usando o elenco do programa. Eu gostaria de jogar com você e se você gostar, a gente pode negociar a ideia. Obrigada. 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 Obrigado.